O projeto 100% Saúde comemora dois anos de atividades em Indaiatuba e faz um balanço dos resultados alcançados. A gente comemora dois anos de existência do projeto 100% Saúde, que chegou aí com a intenção de reeducar o pessoal aqui da cidade que está com sobrepeso. E a gente foi chegando devagarinho e hoje, graças ao nosso empenho, graças a Deus, graças ao trabalho do pessoal, é um sucesso. E hoje a gente está revelando aí, né, essa grande conquista. Mais de cinco toneladas eliminadas em apenas dois anos de trabalho. E é o foco principal, eu acho, da nossa população. É a questão da prevenção e educação. Eu acho que se a gente tem o objetivo de mudar a sociedade, conseguir um resultado melhor, tem que ter a participação de todos. E esse é um foco importantíssimo. Você vê quase 3 mil pessoas já passaram nesse programa. Isso se espalha, isso leva esses conhecimentos na comunidade, na família, no ambiente familiar. Você imagina quantas pessoas são beneficiadas por isso. É só ver aí o resultado final, o tanto de peso que já foram eliminados. Sucesso, viu, Helio? Um projeto que deu muito certo. As pessoas aprenderam a comer melhor, estão se exercitando. Muitos emagreceram com saúde, com alimentação saudável. Então foi um projeto que deu muito certo e que vai continuar e que cada dia está aumentando mais pessoas. Música 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 Música